E nos principais shoppings de São Paulo sempre tem uma loja Garbo com aquela promoção da quina que você compra, por exemplo, 4 blazers, bingo! O quinto é grátis, é brinde pra você. E agora no Dia dos Namorados, nada melhor, né? Reúna as amigas, venham todas fazer um tour por aqui, fazer suas compras que você vai levar peças muito bonitas. Hoje eu estou visitando a Garbo do Center Norte e tá repleta de tudo que você precisa. Olha, blazer de lã é uma excelente dica agora pro Dia dos Namorados. Eles têm muitas opções, olha, 100% lã mesmo, é uruguaia, né? Tem de três botões, tem dois botões. Esse aqui tá lindíssimo, olha só. A partir de 135, aliás, qualquer blazer aqui, 135 reais. Tudo em três vezes sem juros, acima de 200 reais em quatro vezes. E se você me perguntar se eles aceitam cartão, eu vou responder pra você de boca cheia. Eles aceitam cartão. Então você pode vir comprar presente pro Dia dos Namorados, porque tem, viu? Tem muita quantidade, tem bastante variedade. E vou contar um segredinho pra você. Eles receberam umas malhas de lã italianas, receberam 20 mil peças com preço realmente rebentar. Aqui eu vou mostrar pra você. Eu separei essa aqui que tá muito linda. Dá só uma olhada. 52 reais e 50 centavos, não tá bom? A partir desse preço você compra uma blusa de lã mais linda que a outra italiana. Tem camisa também. Muita variedade de camisas. Camisa a partir de 12 reais. Tem manga curta, manga longa, tem social, esportiva, tem xadrez, tem lisa. Aí você vem e escolhe. Se você comprar quatro camisas, a quinta é grátis pra você. É quina. Se você comprar quatro malhas italianas, a quinta é quina. Você leva de brinde. É bingo aqui pra você aproveitar tudo que tem na garba. Dá só uma olhadinha nas calças. Olha lá. Uma mais bonita que a outra tem bastante variedade, tem bastante quantidade também. E o precinho ótimo. A partir de 27 reais, você leva a calça aqui da Garbo. Estas malhas de lã, essas já são nacionais, mas estão muito bonitas também. Tem alguns modelos, só pra você ter uma ideia. Olha aqui. Sabe quanto você paga? 27 reais. Não é baratinho, baratinho? 27 reais. Tradução da Garbo já há tantos anos no mercado, né? Quer dizer, entrar em qualquer uma das lojas Garbo, comprar e dar um presente muito bonito e de qualidade pra pessoa que você ama tanto. Quer ver terno? Você que é um maridão executivo, um namorado que gosta de terno, a namorada já sabe. Pode entrar na Garbo e levar. Olha quantos eles têm aqui. Tem ternos, é tipo jaquetão, se você quiser. Tem o clássico, tem dois botões, três botões. A partir de 118,50. Aí você vem pra Garbo, literalmente você faz a festa. E fora que tem cinto, tem meia, tem cueca. Aqui o homem fica vestido da cabeça aos pés e a namorada compra muito e realmente gasta pouquinho, viu? Tem Garbo nos principais shoppings de São Paulo. De segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite. Domingo, das 2 da tarde até as 8 da noite. E você pode ligar pra saber onde tem uma loja Garbo bem pertinho de você. O telefone 291-9911. É Garbo. Vem que você vai comprar e vai adorar tudo que tem aqui. E aí Obrigado.